Seja bem-vindo ao canal APTUTOS, aqui quem fala é o Ataíde, eu tenho 13 anos e sou o dono do canal APTUTOS Se você chegou agora e ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo do canal Eu gravo vídeos de tutoriais, geralmente saem dois vídeos por semana Quando eu posto, quando eu não posto, eu só posto um por semana Então galera, é isso aí, deixa aquele like nesse vídeo para ajudar e até a próxima, fui!